As lâmpadas incandescentes, aquelas comuns com o filamento interno que arrebenta quando queima, não podem mais ser produzidas e nem importadas no Brasil. A portaria do Ministério das Minas e Energia restringe os produtos que não atingem os níveis de eficiência mínimos exigidos pelo Inmetro, o que na prática retira do mercado as lâmpadas incandescentes. Maria do Carmo começou a trocar as lâmpadas incandescentes por modelos fluorescentes há três anos. A conta de luz ficou 70% mais barata e raramente uma lâmpada queima. Eu planei trocando aos poucos para poder reduzir a minha conta. É essa a minha intenção, mas como as lâmpadas mais fortes são mais caras, eu estou demorando a trocar. Estima-se que no Brasil 70% das residências usem as lâmpadas incandescentes. O baixo custo do produto e a alta luminosidade são as principais vantagens destacadas pelos consumidores. Para se ter uma ideia, segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel, se todas as lâmpadas incandescentes com potência entre 61 e 100 watts fossem substituídas no Brasil, a economia de energia chegaria durante um ano a 2 bilhões e 200 milhões de kilowatts hora. Isso é suficiente para abastecer uma cidade do porte de Recife, capital de Pernambuco, por dois anos. E esse processo já começou. Desde o dia 30 de junho, estão proibidas a fabricação e importação das lâmpadas incandescentes. A partir de junho do ano que vem, elas também não serão encontradas no comércio. Entre as opções de substituição, a mais comum é o modelo fluorescente, três vezes mais cara e com durabilidade oito vezes maior. Também há no mercado as lâmpadas de LED, que duram 30 vezes mais do que as incandescentes. O uso doméstico, segundo a estatística, uma lâmpada é usada em torno de 3 horas por dia. Então, essa lâmpada é o melhor custo-benefício, a lâmpada fluorescente. Ela é uma lâmpada barata e que te proporciona uma economia de 70% comparada a uma incandescente. Já o uso comercial, que é onde você usa a luz em torno de 8 a 12 horas por dia, aí justifica o investimento da LED.